Já me estou a ouvir de rir pela capa, olha o que é que chegou, como é que é meus putos do aço? Olhem só, estes gajos da MagSpeedingRots são malucos, são malucos. Então não é que eles viram que o meu barn find, digamos assim, do Evo, do Evo, e mandaram-me logo um e-mail a dizer assim, Yuri, nós vimos que tu compraste e achaste um Evolution 8 abandonado, à semeança do Corsa e do GT, não queres que a gente envia umas bielas para o Evo? Ah, e estás a perguntar, eu sei o que se quer ver, não é? Mas foi coisa que por acaso, agora falando a sério, eu não tenho em mente, ou não tinha em mente, abrir motor, porquê? Porque os motores dos Evos, os 4G63 que já vêm desde o Evo 4, se não me engano, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, o motor é basicamente o mesmo, é o motor 4G63, digamos, eles fazem muita potência com bloco e cabeça-stoque, a gente consegue puxar ali os 400 cavalinhos, teoricamente, pelo que um gajo lê e um gajo vê vídeos do estrangeiro, não é? Eles fazem essas potências com motor, bloco e cabeça-stoque, então foi coisa que nunca me passou pela cabeça, foi ter que abrir, meter pistões, bielas, etc. Mas, 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 se os homens enviaram aqui, eu vou-vos mostrar, olha, para começar, vem sempre uns manuaizinhos, um autocuante de linhas, e sim, em relevo da Max Bidigrods, vem sempre de oferta. Depois, a gente se continuar aqui, a abrir a caixinha, vamos ver o que é que está aqui dentro, não é? Aqui dentro, temos umas bielazinhas forjadas, que os homens nos enviaram para o Evolution. Ora, aqui está o que é? Ora, aqui está o que é? Bielazinha forjada, olha para isto, olha para esta qualidade. Se vocês se lembram, foi umas bielazinhas destas, que inicialmente eles mandaram para o Corsa GSI, e que a gente não ia meter. Finalizámos o Corsa, com elas lá enfiadas. Nunca, portanto, algo me diz, algo me diz, portanto, aqui está outra biela, não é? Aqui embaixo, a gente tirar esta tampinha, está mais uma, e aqui, mais outra, as quatro bielazinhas, se fosse de 5, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, pronto, traz sempre as bielas certas, foram os motores em que, no caso, leva outra as quatro, porque ele só leva quatro bielas, mas temos já aqui umas bielazinhas forjadas, para na eventualidade de querermos meter, mais tarde, mais jarda, podermos colocar. Eu vou buscar aqui a informação destas bielas para vos passar. Elas são, elas estavam a 429 libras, eles colocaram a 369, para mais ou menos coincidir com o lançamento deste vídeo, e depois, segundo aqui as especificações delas, elas aguentam até 800 cavalos, portanto, se a gente precisar um bocadinho mais, já temos aqui material para carregar o Evo. Depois, com mais informações, vos posso dar, lá está o que eu estava a dizer ao início, elas dão para a Evo 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e alguns Eclipse que dizem que traz o 4G63, portanto, tudo o que for motor 4G63, estas bielas podem lá ser usadas. Depois diz, depois traz os pernos ARP, e eles dão aqui um conselho, utilizar numa taxa, mais ou menos, de 9 mil rotações. Portanto, até 9 mil rotações, isto, é certinho, pau, não falha nada. Portanto, malta, era este o vídeo que eu tinha para vos mostrar hoje, que os homens da Maxpeeding Rods estão bastante atentos, e enviaram-nos bielas. É uma das coisas que me dá bastante curiosidade no nosso canal, é que nós conseguimos que, como é que eu vou explicar isto, sejamos vistos por canais internacionais, que veem no nosso canal aqui um forte potencial a nível publicitário, que mesmo a nível, agora, internacional, eles usam o nosso vídeo, põem nas redes deles, e acaba por ter o alcance aqui, da Tuga, e dos imigrantes que a gente tem, França, Suíça, Brasil, aqui da língua portuguesa, depois eles usam o nosso vídeo, tipo, para a parte mais asiática, etc, legendado, e o vídeo continua a ter alcance, e eles continuam a fazer vendas, digamos, à nossa pala, mas acaba por não ser à nossa pala, isto é aqui uma troca de interesses. Eu, eventualmente, vou precisar das bielas, acabaram por chegar gratuitamente, eles precisam de vídeos publicitários, pagaram o vídeo, digamos assim, com o material, para eles, se calhar, se é o preço da uva mojona, e para a gente dar-nos bastante jeito, e a malta que vê os vídeos, acaba por saber, epá, olha, ali vende, X preço, ainda temos o código de desconto, aqui do canal, que vai estar na descrição, que podemos comprar ainda mais barato, e é sempre fixe, para todos, não é? Eu acho que sim. Bem, malta, está aqui uma bielazinha forjada, para o Evo, como eu estava a dizer, agora ao início, vou-vos ser sincero, não vai ser usada, tão brevemente não vai ser usada, a não ser que aquele dê para ali alguma barraca, não é? Mas o carro está a correr bem, devagarinho, tenho uns episódios gravados, vai sair um, dentro de dias, que eu até já fiz, tenho ali para editar, e aí estou gravado depois, mas teoricamente pronto, mas é a magia da edição, é assim, o Evo está a andar, o carro vai ficar porrado, se futuramente ele se deitar, pronto, temos que pôr isto mais cedo, não é? Se ele não se deitar, se não, talvez quando eu terminar o tema, bloco-stock, cabeça-stock, talvez eu arranque para, a parte forjada, mas vá, na descrição vai estar o link, das bielas forjadas, vai estar o link, da MagSpinning Rods, vai estar o meu código de desconto, vai estar o meu código de desconto, na MagSpinning Rods, portanto, seja este, ou intercoolers, ou turbos, o código funciona em todos os materiais, ok? Vai, fiquem bem meus putos, um grande abraço, e um grande gás.